Pra você que chegou por aqui, seja muito bem-vindo, esse é o canal no YouTube do Caixo de Música. Por aqui você vai encontrar muita coisa bacana, pode explorar à vontade, a casa é sua, tem programas completos, músicas, ou seja, se você é fã de música boa, esse é o seu lugar. Tem conversa, música boa, Caixo de Música disponível pra você aqui no YouTube, a hora que você quiser. Ah, se gostar, pode compartilhar pro seu amigo, porque é muito melhor quando mais gente conhece essa programação e vai sentir o abraço de Cristo Jesus através de cada canção. A gente se vê por aqui e na TV Novo Tempo, de segunda a quinta, 7h30 da noite e no sábado, meio-dia e meia.